Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje nós estamos aqui na frente de um hambúrguer delicioso. Nós estávamos navegando pelo oceano até que nós encontrou esse hambúrguer delicioso. Vai lá comer o hambúrguer. Eu vou lá comer o hambúrguer. Espera. O quê? Galera, vocês viram isso? O hambúrguer engoliu meu irmão. Então já deixe seu like, se você quiser compartilhar todos os vídeos. Tá me ouvindo aí, dentro? Onde é que eu tô? Dentro do hambúrguer. Onde é que eu tô? Socorro. Eu também tô no hambúrguer. Eu vou tentar escalar. Vem, pula. Vem, a gente vai ter que fugir por aqui. O quê? É sério. Essa gosta? Vem aí. Que nóis! Eu vou ir rápido. É cá. Vai. É cá. Melhor você não ir rápido. É cá. Tá bom, vamos. Você passou. Vamos. Ai, galera. A gente tá no hambúrguer. Eu morri. É pra pisar na salsicha ou na linguiça, sei lá. É salsicha. Pra pisar na salsicha. Qual é isso, menina? Vai devagar. Vai. Vai, menina. Vai devagar. Devagar. Eu não gosto de cor rosa. Eu odeio rosa. Menino gosta de rosa, então faz. Mas eu não gosto de rosa. Então por isso que eu odeio isso. E eu vou direto. E você não perde. Mas... Ah, não. Mas esse... Galera, olha. Como assim a gente... Como assim a gente foi engolido pra um hambúrguer? Viu que dá comer... A gente quer comer coisa que não sabe. A gente não já aprendeu essa lição, né, Goli? É. E você já passou? Olha aí. Essas meninas ficam me empurrando aí. Nossa, Goli. Tô passando agora. Ah, mas eu não posso falar nada também. É muito difícil assim. Essas meninas ficam me empurrando. Olha aí. Ô, menina. Ô, menina. Galera, vem até o final. Eu sei que vai demorar aqui essas meninas. Essas meninas aí, ó. Tá enfogada hoje. Passou, passou. Tá enfogada. Então, vamos. Pula no ovo. É só ovo. Isso é fácil. É sério. Isso é fácil. Não vai perder, não. E nem fez desculpa que não tem mulher, não. Ah, não. Ovo. Leca, eu odeio ovo e rosa. Você pode andar logo que ainda tem um longo caminho e você tá muito... É porque eu não gosto de rosa. Ei, você acha que tudo aqui é rosa? Não. Bacon eu amo. Eu amo bacon. Golim, lá embaixo tem bacon. Vamos jogar. Não, bacon. Eu comi muitos bacon. Eu comi muito, só que eu comi tanto que eu explodi e morri. É, eu também comi tanto. Comi de novo. Que delícia. Não, para de ficar se jogando que isso mata aí. Aí a galera não vai querer ver, não. Olha, batatinha. Acho que esse você perde. Golim, olha o tanto que eu sou troll. Olha o tanto que eu sou bom. É só a gente passar bem aqui, ó. Galera, eu inventei um jeito de passar. Ô, Golim, você vai vir ou... Ou não? Pula! Pula agora. Uou! Parca-se aqui, ponte e vamos. Golim, vai devagarzinho na beirinha. Vai. Devagarzinho. Não imita eu. É porque eu já sou bom. Eu já sou um pouco grande. Eu já treinei muito. Você ainda não. Vai devagarzinho. Fui. Pronto. Agora a gente tem que pular nessa... Se é bolha de gás ou é alguma coisa do... Ah, não. Eu já tô vendo onde que a gente vai sair. Aonde? No cocô do sanduíche. Não! O que? Cocô do sanduíche? O sanduíche faz cocô? Eu não sei, mas... Tem bolha de gás? Deve ter cocô. Agora a gente tá dentro de uma batatinha. Não é mais do sanduíche, não. Vamos. Já. Já testei, você não perde. Perdeu. Ô, goleiro. Você tem que ir nessas coisas. Mas agora você pula. Ah, não. Não, 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 não. Galera, deixa eu ir, por favor. Ei, galera. Galera, ele tá conseguindo passar. Ai, que felicidade. Uh, conseguiu. Vamos. Vamos aqui na batatinha. Ai, agora eu tô com vontade de comer. Eu também. Vai cair pedra. Não, não é nesse que cai pedra. A gente tá dentro de uma alface ou é o preço, amigo? É alface. Você não gosta de alface? Alface é bom pra saúde. Eu não gosto muito. Eu amo. Eu, eu sou. É pro galera. Para, para, para. É sério, é para. Eu odeio alface. É o paraíso da comida. Ainda bem que eu não vomitei. Para, paraíso da comida. As três, você vai perder. Pula da carne. Boa. Boa. Pula da carne. Boa, boa. Agora, marca o checkpoint. E a gente... Tá indo bem. A gente vai ter que pular. Ah, não. Você deitou no chão. Caraca, isso tá difícil. Ah, não. Ah, já sei. Tem que ir na beirinha. Ah. Calma. Pronto. Espero que meu irmão consiga. Ele morreu. Não, do finalzinho. Vai, Golim. Fica com concentração. Vai, Golim. Vai. Uhul. Consegui. Vai. Vai. Golim. Não, isso não é leite. É porque o garfo tá tão quente que tá até pegando fogo. Isso é garfo. Golim. Garfo. O garfo. Ele furou. meu bumbum. Ele te partiu. Ele tá furando meu bumbum. Espera, você vai conseguir, né, Golim? Ui, ele tá quente. Ui. Eita. Tá quente esse garfo. Eu não encostei, não. Ele tá muito quente. Jura? Tá mais quente que o fogo, sabia? Não, isso eu duvido. Mais quente que o fogo. Mas o garfo tá pegando fogo. Mas, não, mas tá com mais... Muito mais fogo. Esse você não vai perder. Vai, você tem que seguir na pontinha e pular. Boa. Pontinha, pula. Eu sempre digo, pontinha, pula. Me segue, pontinha, pula. Uh! Você me empurra. Ah, não. Eu não me empurrei e você foi nada. Eu vou que hoje meu irmão tá bom no parco. Porque senão esse vídeo ia demorar pra dedéu. É pra demorar pra dedéu. E quem disse que eu te empurrei? Olha aí. Você acabou caindo de novo. Ah, não. É porque você tinha passado na minha frente. Ô, Golim. Não. Não. Para de ficar caindo. Eu caí. Caiu. Pior que caiu. Não. Para de ficar caindo. Galera, eu não sei que o vídeo vai demorar, mas vem até o final. É sério. Não pula esse vídeo. Você tem que ver o final. Galera, tá... Daqui uns dias vai lançar o story que a gente vai gravar. E finalmente meu irmão passou. E passou na minha frente agora. E passou na minha frente. E outra coisa. É muito fera. Nossa camiseta vai lançar. A gente vai ter muito inscrito. Mas é só lá pro um milhão. Não fala pra galera, não. Eu tô falando pra elas comprarem. É muito fera, galera. Mas é lá pro um milhão. Galera, então... Eu sei que a gente só tem 94, mas nos ajuda. Segue até um milhão, por favor. Ia ser meu sonho. Golim, tá descendo. Vai descer carne, sabia? Foz! Não morri. Como? Eu não sei. Eu atravessei. Atravessou aonde? Atravessei. Como? Não sei. Passei! Passei! Nossa, bem na hora que desceu carne, eu passei. Mas essa foi... Golim, dessa vez não dá pra mais ir pro canto. Mas será que dá pra ir pra aqui, ó? Ah, não. Me troraram. Me troraram. É fácil. Eu espero. Vai, 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 vai. Consegui! Eu tô bom, só que eu tô perdendo... Eu só perdi uma. Uma? Nada a ver, você perdeu um monte. Tô brincando. Mas eu perdi quatro, não sei. Quatro? Ah! Essa foi... Essa foi... Foi quatro mesmo. O Golipate morrer! Eu não tenho o time inteiro, não. Mas... Porque... Você tem que... Você tem que pegar a minha mão pra eu passar mais rápido. Você tá conseguindo? Vai, Golim. Volta aí, eu tenho que... Me dá sua mão. Boa, Golim! Você me dá a mão. Ah! Eu acabei morrendo, né? Acabei voltando. Não? Você morreu. Ah, não. Porque você se jogou. Eu não se joguei. Nossa, Golim. Ah, não. Não, não, não. Vai ter que passar tudo de novo. Ah, não. Não. Vai que você... Essa é batatinha. Pra que você se jogou? Eu não se joguei. Se jogou, sim! Se joguei. Joguei. Olha, essa batatinha é muito tóxico. Tóxico. Não, é porque ela tá água pura. Você sabe, né? É que... Eu vou cuidar de novo o quê? Não! Ai, fica sem esperança. Galera, esse vídeo merece like, que agora até eu vou vomitar. Ai, não vomita. Vamos. Passei. Passou mesmo. Ai, não. O vídeo vai demorar, galera. Mas tô nem aí. Cadê o jackpot? Ah, não. Se eu morrer, já era. Não. Não. Não tem jackpot. E esse é o mais difícil que é dela, batatinha. Batatinha não é difícil. É você que não consegue passar. Ah, batatinha. Mas eu tô falando que é mais difícil, né? Não tem jackpot. O jackpot não é minha. Não, mas você também não pode ser desabotado, né, Culi? Ah, não. Do final você morreu, Culi. Ah, não. Tá brincando. Ah, não. Não. É sério. Eu morri só seis vezes. Você não pode falar nada. E eu que morri nem três vezes. Não, cansei. Culi, eu vou tentar passar pra vocês. Espera, galera. Quando o meu irmão passar, eu volto com vocês. Galera, prontos. Conseguimos passar. Finalmente. E agora tem o bacon. Não. Esse é muito difícil, Culi. Eu vou aqui pelo espaço. Ah, não. Não. Como assim? Não. Não. Eu voltei. Isso é muito... Mas ufa, galera. Ufa que eu sei passar. Eu não sou igual o meu irmão. Mas demorou tanto tempo pro meu irmão passar. Ai. Galera, vocês não vão acreditar. Demorou uma hora pro meu irmão passar. Eu morri. Antes que eu tô. Já que eu tô. Eu não sei. Eu tô no estresse. Pronto. Agora marquei. Olha o final. Eu vi o final. Como que é o final? Não sei. Deixa eu ver. Morri. Tá aqui. Nossa. É muito difícil. Não. Eu morri. É difícil, galera. Não. Eu consegui. Por que? Mundo que o real só eu que não consigo. Sai, Goli. Eu não acredito em seus sonhos. Eu consigo. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Consegui. Boa, Golim. Boa. Agora. Golim. Acabei boa, Edu. Mas eu vi o final. É, esse é o final. Que chato, né? Tô brincando. É legal. Jerônimo. Cheguei no final. Deixa eu só marcar essa ponta e vou encerrar o vídeo. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então. Meu menino. Você. Espero que vocês tenham gostado. Fique com o prazer. Falou. Fui. Fui.